Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Prefeitura de Gramado e Corsã a apresentam Quarto Gramado em Concerto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém já ouviu falar isso aí? Gramado em Concerto Ele é um festival de música O que é um festival de música? O festival, ele é um momento onde pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo Vêm pra Gramado pra estudar música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.